Música É muita luxúria! Com a felicidade de vocês, mulheres Tá aqui no meu bolso, Neto Anistins Acervo News.net Sou um boquinho gastoso, boquinho gastoso Sou um boquinho gastoso Sou um boquinho gastoso Eu não sou pibô, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou pibô, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um boquinho gastoso Sou o rei do paredão Eu não sou pibô, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou pibô, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai